Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Maciado de Serralândia, fundada em 20 de março de 2023, em ingresso da Avenida Manuel Roques Rodrigues, centro da cidade de Serralândia, presidente Caim Rodrigues Nunes, presidente Lúcia Soares dos Centros, Baliza, Giovana Moura, Balizador, Diego, Mó, Rafael, coreografa, Brasiela Parcelá, instrutora de Liga Distrita, Brasiela Parcelá e Alessandra, Institutora de Percussão, Lita Soares, agradecimentos à Prefeitura Municipal de Serralândia, na pessoa do prefeito, Gil do Mota, à Secretaria de Educação do Município, senhora Diana, a diretora do Progresso Estadual de Têmio Integral, Paula, ao seu coordenador da Casa Música, maestro Pérez Nunes, a equipe de apoio da Bomarques, por todo incentivo e disponibilidade, e ao maestro Lúcia Soares, mensagem, tocar não só nos instrumentos, mas na alma, pois música é a expressão máxima, que o seu plano criou, e não pode destruir, com vocês, com vocês, banda de música de Serralândia, com ações em julgamento. Ações em julgamento. Ações em julgamento. Ações em julgamento. Amém. 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 Amém.